Se quisermos ir pelo lado sonoro, de facto, os insetos foram a minha primeira captação, perceção. E eu própria tenho uma tendência para fazer sons de insetos. É provável que esteja no meu inconsciente esse som, que às vezes é quase eletrónico, que é aquela coisa de tuas. O Porto, para mim, como venho de Lisboa, até me causa medo, às vezes, porque as moscas, neste momento, para mim, são... Então eu tinha uma vista para aquilo que era a cidade, por explorar, e era quase um símbolo vazio. E muito por causa do som. Eu acho que se aquele bicho não tivesse som, não me causava tanto medo. Pela cidade. Sendo que as primeiras pessoas, ou as entidades da cidade que faziam, que invadiam o silêncio, eram as gavotas e os pombos. E essa música chama-se Sigles and Pigeons. Deixava-se o lixo, passava o camião. Antigamente não havia, não é, deixava-se os caixotes às oito da noite. Então as gavotas fazem, obviamente, invasão e bicam os sacos do lixo. Então era uma barulheira também. Então, esse barulho associado àquela ideia que as pessoas têm, que eu ouvi muitas vezes, que as gavotas são hostis, que são porcas, que não são fixos. Então há aquela ideia muito da gavota, que é ótima, que vem e agressiva, sabes? No fundo eram os pombos, as gavotas, que começavam para invadir a janela e começavam a fazer ligeiramente. A janela tem medo. No primeiro mês eu ainda tinha sido... A música tem mais, a proporção é maior, não consigo fazer tudo. É, ao pé do rio. E depois começa a ouvir a cidade, começa a ouvir-os a tocar. E pelos anos, soube-te histórias de pessoal que chega cá e dizem, pá, as gavotas. E pá, o barulho é só muito histórias. E de repente a cidade torna-se quase pequena, tipo, só ouve o barulho eventualmente de um... Mas pequeno. E ainda estava a sonhar e ouvi assim um som... E não estava a perceber o que era. E depois abri os olhos e estava por cima aquela boia, que era uma gavota com um osso de frango, a mandar por cima da cabeça. Eu acho que em todos os shittis, onde eu já vivi, não há gavotas. E portanto, pôr as gavotas e... Acho que quando eu fui para o alunos, era o que eu me lembrava. Era tipo... Sandra, estar a tomar um café, afinal de tarde, eu vi que a gente fala. Já há dois tipos de som, não é? Há um que é mais bom, depois há um que é mais... Alguém que é assim, talvez? Elas, cada uma, têm um chamamento diferente, então tenta passar uns chamamentos diferentes. Também já fui cagado em cima, é assim. Acho que neste momento até tem um ninho de gaivotas em uma telhada. Porque eu acho que deviam vir falcões para comer as gaivotas. A gente, elas parecem como... ...pocatoras em relação a uma coisa, por isso imagino que sejam as gaivotas pequeninas. Um som que eu sempre associei a pensar no porto, quando estava fora do porto, é o som do mar. Que envolvem o mar, as ondas, o vento, a nortada... Foz ali, tipo, farol... ...que havia ao meio do mar, portanto, o mar é indispensável. Sim, aquelas ondas... E o elétrico também era uma coisa constante. Tem um som... Parece-me uma gaivődosa, em esteroides. Cliquuchu, caquiôngachguu, caquiôngachguu... Uma coisa inacreditada. Tipo.... é um som... E o cheiro... E o som não vinha sozinho! O cheiro ao extraordinário do elétrico do ferro. É uma maravilha! Depois podias ver... vinhas a apanhar fresquinho, a janela aberta. Eu tinha ouvido muitos sons e eu acho que há mais um brois que é típico do Porto, não é, o, principalmente o, as rodas no paralelo, não é, é um rumble que está sempre lá, não é, todos os dias está a buzinas, o que é muito chato para quem faz discos em casa, entre as 5 e as 8 não posso gravar nada que seja acústico, portanto tenho que gravar nos intervalos de trânsito, de manhã não dá, só dá ali entre os marcamentos às 11 e às 5 da tarde, mas, pois ouvias a Madeira, não é? Quando esse som desaparece, ainda para mais, era um som terrible mental, tu estás em cima, estás dentro dessa caixa de som, quando esse som desaparece. Ali, quem desce, não é, mas ao fim da tarde, quando já não há tempo de movimento, ou sentes os gafos com qualquer som, ficas descer a... É, é a primeira coisa que eu não tenho... E não estão a acelerar-te, não aproveitar-se da... As pessoas buzinam porque sim, e consegues mesmo ouvir aquilo... Ou seja, todo o objetivo da buzina, ser um alerta de qualquer coisa, perto do seu objetivo, não é? Dependendo do tipo de viatura, tens várias texturas, podes... Se for uma moto, não é, tem um pneu pequenino, o som é mais agudo, se for um camião... Autocarros aliados... Consegues ali buscar vários layers... Onde está? Não é mesmo? Esse é outro carro a parar, na barragem... Que são bem? Vejo... E agora segue para a ponto do Infante, ou para cima, ou para baixo... Eu me lembro de estar com uma amiga, debaixo da ponta, 25 de Abril... E aquilo dá assim mesmo... A velocidade dos cabos... E eu lembro-me de associar nisto... Pá, dois mil e moedicenas... Pá assim... Por causa destes coros... Por causa destes coros... Agora, porque é? Porque é isto... O que é isto? Não. Sou muita voz. Talhar nos últimos anos a mesma som do comboio. É em viagem. É em comboio. Tem treino, é um passo a andar. Mas não é este treino. Nem nada a super esse. Esse time é lá. Que é uma música que é super... tem uma carga emocional muito grande mesmo. Quando o pessoal da zona ali do Sul, da África, não só da África do Sul, mas daqueles países todos ali à volta, que iam trabalhar para as minas de ouro e de caravão, e eu senti Melano com um boi cruz do lado. E é uma música... E do Jardim Botânico, os autostrados. Sei, tipo. Mas se conecta muito à realidade. Mas no meio... A realidade coletiva. Da Amazónia. É aquele gravil. Daquele pessoal lá do Sul. Pá, não é fixe. Sim, mas se calhar tocar... Ah, deve ser de outras cidades. É um som bem comum. Mas não sei. Acho que aqui não está bem isolado em sítios. Durante muitos anos a cidade esteve em obras constantes. E principalmente ao lado da minha parede de casa. Ao lado do impossível de ignorar. É, acho que eu te viro as gravotas. Tanto sim. Estou mais omnipresente. Mais me acostumei. Nesta cidade. E o som é mais ou menos isto assim. Isto às oito e meio da manhã. Era assim. É. 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 Amém. Estão a intercalar o mundo do dia com pancadas e ruídos porque é exatamente isso que me acontece quando estou a tentar gravar em casa e tenho obras perto de casa. Acho que é isto, Mortão. Trrr... Trrr... O que é isso? Os cintos são muito bonitos, muito presentes e tem uma melodia que além de ser muito longa, é super imprevisível, então para mim é uma presença constante. Os cintos sempre tiveram uma importância na aldeia porque marcavam até onde é que o território se estendia. Quando deixavas de ouvir o sino, quer dizer que já estavas noutra aldeia.